Seguindo pela estrada, a beleza das serras, da praia de Saquarema. É uma paisagem moldada pela brisa, que movimenta as águas do Atlântico, servindo um verdadeiro banquete às aves, que em voos rasantes, se alimentam e encantam. A pouco mais de uma hora do Rio de Janeiro, fica o Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei. O CBV Saquarema saiu do papel há oito anos. Foi construído em uma área de mais de 100 mil metros quadrados, o equivalente a dez estádios como o Albertão. São três ginásios, Sala de Musculação e Fisioterapia. E o verde por aqui não é só um adereço. Serve também de estímulo na preparação das seleções feminina e masculina de voleibol, inclusive nas categorias de base. Durante os treinamentos, que podem durar até uma temporada, os atletas ficam hospedados aqui mesmo. O intercâmbio é um combustível, entanto, para qualificar o vôlei brasileiro. Abrir essa nova década, estamos abrindo agora e vamos continuar trabalhando, porque nós começamos alguns projetos. Então nós temos aí uma seleção B, que é uma seleção coadjuvante nesse momento, que está se preparando para poder, aos poucos, estar substituindo os principais, já pensando nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eu, como gestor desse projeto e como treinador da seleção principal, eu guio isso, não queria, nesse momento, deixar esse projeto sem a minha orientação. Outras seleções também evoluem, como a nossa. E hoje podemos dizer que, se tratando de voleibol, acho que o mundo inteiro é contra o Brasil. Então a gente treina demais, mas a gente tem material humano e tem jogadores para isso. Isso é que é importante. E aqui o homem se uniu à máquina. Em busca dos melhores resultados, você está vendo estas geringonças. Não se assuste, são duas lançadoras de bola. Essa aqui é americana, e essa aqui foi feita por nós, essa aqui é brasileira. E a capacidade dele é dez vezes maior do que a da americana, e faz com que ela tenha uma potência maior na saída da bola. Com esta tecnologia toda, o Arizão é referência também para outros campeões olímpicos. Encontramos por lá a seleção sérvia. Eles se preparam para a Liga Mundial aqui no Brasil. Tomara que não aprendam muita coisa. Mas falando em campeões, o passeio pelo Arizão, como é apelidado o centro de treinamento da CBV em Saquarima, não poderíamos deixar de visitar o maior tesouro desta modalidade esportiva, o Museu do Vôlei. Fazem parte da exposição permanente mais de 80 troféus e medalhas nacionais e internacionais, conquistadas por todas as categorias do voleibol brasileiro. E quem sabe, não tenha um espaço pelo menos para mais um, aquele tão sonhado em 2016.